O TDAH, o transtorno do espectro do autismo, a discalculia, a disgrafia e a dislexia são todos transtornos do neurodesenvolvimento. Mas vem aqui, você sabe me dizer o que é o neurodesenvolvimento? O neurodesenvolvimento é um conceito caracterizado como processo de criação, modificação e organização do sistema nervoso, desde os primeiros estágios de desenvolvimento tessidual e embriônico até a fase adulta. Para a gente entender melhor como que ele acontece, eu acho importante a gente começar do começo. As etapas iniciais da formação do sistema nervoso acontecem durante o período gestacional. No começo desse período gestacional, nós temos a formação do que chamamos de folhetos embrionários, que são células capazes de produzir basicamente todas as outras células do nosso corpo. O folheto responsável pela produção das células que irão integrar o sistema nervoso é chamado de ectoderma. Desse ectoderma se origina a placa neural, um conjunto de células que vão sofrendo alterações desde a formação do suco neural até o desenvolvimento do tubo neural. Ok, eu acho que eu fui um pouco fundo aqui na histologia do tecido nervoso, mas o ponto principal é que todas essas etapas de formação do desenvolvimento nervoso acontecem durante o período gestacional e são organizadas e coordenadas para que se tenha a produção dos diferentes tipos de células neurais em partes específicas do que a gente vai entender como cérebro. Depois da formação desse tubo neural, começam a ocorrer diversas alterações que vão culminar na formação do que chamamos de vesículas primárias, que são elas o prosencefalo, o mesencefalo e o homencefalo. Essas vesículas primárias vão se dividir em vesículas secundárias, que por sua vez vão começar a dar origem às células que vão formar, por exemplo, o cérebro, estruturas subcorticais como a amígdala, o hipocampo, a medula espinhal, o tronco encefálico e o cerebelo. O que eu acho mais lindo disso tudo é que existe uma intensa comunicação bioquímica que vai fazer com que haja uma coordenação precisa para garantir que os neurônios que vão ficar numa certa parte do cérebro se fixem nessa parte e consigam, de fato, manter lá. Ou seja, existem vários mensageiros químicos que avisam que, por exemplo, um neurônio que precisa ficar no hipocampo vai ser atraído para aquele local no processo de migração e vai ser fixado nesse local porque é lá que ele precisa estar para funcionar de forma correta. O mesmo acontece para outras áreas, como, por exemplo, o córtex prefrontal ou a amígdala. A gente ainda não sabe 100% como que isso acontece, mas nós temos várias evidências mostrando que diferentes moléculas são capazes de dar esses sinais químicos que vão garantir a migração desses neurônios e outras células neurais para as áreas em que elas devem ficar. Outro ponto surpreendente é o fato de que algumas alterações do meio externo são capazes de alterar esse processo de migração, formação de neurônios e de fixação desses neurônios em partes específicas. A gente ainda está estudando para entender melhor, mas já existem algumas evidências mostrando que alterações como o déficit nutricional durante a gestação ou até mesmo a ingesta de álcool e outras drogas é capaz de alterar significativamente esse processo de neurodesenvolvimento embrionário, fazendo com que haja alterações significativas no funcionamento da criança. Por exemplo, existem alguns estudos que mostram que o uso crônico de álcool pela gestante durante o processo gestacional faz com que haja maior facilidade para ocorrer desbalanços eletroquímicos que vão dificultar a sinalização inibitória gabaérgica. Isso, por sua vez, pode estar relacionado com o desenvolvimento de alguns transtornos do neurodesenvolvimento, como também de alguns transtornos psiquiátricos. Uma vez que esses neurônios fazem esse processo de migração para ficar onde eles têm que estar ali em alguma área do cérebro, ou seja, eles fixam residência, começa um processo de maturação neural, que basicamente é o processo de sinaptogênese, que é a formação de novas sinapses, e o processo de poda sináptica. O processo de sinaptogênese é muito complexo, e até hoje a gente não entende muito bem. Mas as informações que a gente tem até o presente momento nos mostram que ocorre uma intensa formação de novas sinapses, de novos botões dendríticos, através da atividade de diversos mensageiros bioquímicos diferentes. A formação de novas sinapses vai garantir com que haja uma conexão eficiente do nosso cérebro, e que de fato ele consiga ter o poder computacional que ele precisa ter para garantir as nossas funções básicas. Em paralelo a essa formação de novas sinapses, ocorre o processo que chamamos de poda sináptica, ou de refinamento sináptico. Esse processo é como se ocorresse uma competição para dizer para o cérebro quais são as sinapses mais viáveis, saudáveis e que têm maior potencial computacional, fazendo com que haja uma eliminação das sinapses que não atingem esse critério. Ou seja, é uma competição para deixar claro quais são as sinapses que de fato são viáveis e boas para o cérebro, e eliminar as sinapses que não estão funcionando de forma adequada. É importante destacar que esses processos ocorrem com base na atividade. Ou seja, depois que a criança nasce, todo esse processo de formação de novas sinapses e de poda sináptica depende da atividade ou do meio ambiente o qual a criança está inserida. Então, por exemplo, quando a criança começa a querer andar, existe um intenso processo de formação de sinapses no córtex motor dela para tentar garantir que ela consiga manter a postura e controlar de forma adequada o movimento para ela conseguir andar. Enquanto isso, estão acontecendo processos de neuroplasticidade e de poda sináptica para garantir que aquelas sinapses que são defeituosas ou que não auxilia ela a conseguir manter esse movimento sejam eliminadas. O mais legal é que esse processo de formação de sinapses e poda sináptica acontece para todas as funções que o nosso cérebro executa. Ou seja, não somente as funções motoras, como também as funções cognitivas e executivas passam por esse mesmo processo de refinamento e maturação. Bem, o processo de neurodesenvolvimento é longo, complexo e a gente ainda não sabe 100% como ele acontece. Sabemos, entretanto, que enquanto algumas funções, como por exemplo a atividade motora, pode ter o seu ápice de formação de sinapses a partir dos 2 até 5 anos, sabemos que algumas funções cognitivas, como controle inibitório e a flexibilidade cognitiva, podem atingir o seu pico de maturação apenas nos 21 anos. Isso acontece porque partes diferentes do cérebro vão ter esse processo de maturação neural em tempos distintos. É muito importante frisar que qualquer alteração ao longo desse processo de neurodesenvolvimento pode desencadear um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas isso aqui vai ser um assunto para um próximo vídeo que eu vou explicar caso vocês queiram e comentem aqui embaixo. Se vocês têm algumas dúvidas sobre neurociências e gostaria de saber um pouquinho mais sobre o seu cérebro, eu recomendo vocês conhecer o meu ebook gratuito chamado Descomplicando a Neurociência que vai estar no link aqui abaixo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!